Salve rapaziada, beleza? Vamos continuar aqui no terceiro episódio do Hashtag 3 do jogo DRIVING 1, beleza? Lembrando a vocês que o DRIVING 2 eu usarei ao vivo e agora estou fechando o DRIVING 1, ok? Vamos aceitar o próximo trabalho aqui Vamos dar uma nadinha no mapa aqui e ver onde tem que chegar Podemos pegar Primeira, Segunda, Terceira, Direita, na direita Primeira, Segura, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima Rua Certo, confirma Ah não, está ao contrário o mapa Pega, nossa, não dá para virar o mapa não Primeira O ideal seria a gente virar aqui a esquerda Bala, é isso mesmo Virar a próxima esquerda e depois pegar a reta Esquerda A próxima direita Eu vou registrar na direita É o maluco velho, olha aí Conferir sempre o mapa para ver se está indo certo É isso mesmo, não era esse caminho que eu queria pegar lá, mas acho que está bem certo também, vamos pegar nisso Ah, o caminho decrescente Ah, o caminho decrescente Não Está tranquilo, no tempo não tem tempo para achar O tempo é... A jogabilidade é muito sensível A jogabilidade é muito sensível A gente vai acostumar com a jogabilidade vai demorar um pouquinho Mas... Polícia Aquele é polícia na nossa bola, né Logo à frente Se você olhar o GPS tem um ponto iluminado aí Que é... São os policiais O caminho está bem na frente Polícia A polícia apareceu lá atrás e superceu O совершamento O excesso O excesso O O O Já Eu vou pegar um errada! Deve ser o meu poder! Apoio! Agora a gente vê que eles fecham! Apoio! Provação! E a luz do mundo! Provação! 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 O cara quer acabar nosso plantão, hein? O próximo. Cara, o sistema de menu desse jogo. Nossa, eu acho que é isso. Nossa, ele vem sem querer dela, mano. Não, tem que passar no aço, não dá pra perdoar, não, mano. Se ver a mole, a gente morre. Aqui, o que acontece? Diferente do Drive 2, a gente podia, às vezes, sair do carro. Só que quando podia, e trocar de carro aqui, não, filho. Porque você tem que manter o primeiro carro até... Confira o dia no mapa. Primeira, primeira, segunda, terceira, quarta. Segura. Foi nessa aqui, era pra ser na outra, mas tem polícia ali, mas eu vou perder o meu tempo dela, não. Ah, os carros da polícia, os carros da rua, trabalhar de mar, né? Nossa. Eles fazem curva onde você vai fazer, mano, tá entendendo? Incrivelmente. Quebra? Não tem ponto. Vai embora. Vai, vai. Entra aqui pra despistar. Ah, ah! Ah, ah! Ah ah! Um. meu estilo né, pra ficar bonito né muito bem vamos dar uma olhadinha no replay rapidão só pra ver como é que tá eu gosto de ver o replay desse jogo esse jogo tem um modo filme que você pode editar o filme, fazer um próximo filme da época de 70 é muito bonito é a primeira saída aí né cara me fechou, tive que jogar no cantinho pra não bater, certo passei no talentinho corvinha suada só pra manter o padrão o carro é bonito né eu tenho esse jogo original pra pc galera tô jogando no Playstation não no Playstation 1 mas sim no emulador de play 1 porque eu não tenho como capturar com uma qualidade boa com uma qualidade decente no play 1 no Playstation 1 eu não tenho placa de captura não sei que vão comentar usa a easy cap, a easy cap pra mim é um lixo eu não gosto da qualidade do som que fica na easy cap então eu tento trazer sempre o melhor pra galera aqui entendeu, pro canal aqui mas se você quiser comprar uma boa placa de captura pra capturar ps1 super nintendo, mega drive, master system e sega saturn, nintendo e aqua que ai você vai poder fazer gameplays desse tipo de videogame também então o que tem pra janta hoje é no 3 no outro computador bem bonitinho cantinho cantinho ali ó ai vai dar de frente com a polícia ai na frente se eu não me engano o time ali pra tirar rebarro ali não nem não a jogabilidade desse jogo é muito sensível então até pegar o ponto ai ai na tranquilidade polícia passei no cantinho e ela ficou olha lá ela ficou lá ó vou voar pau passei no meio rampa pra desmistar que ela vai passar direto olha lá ela bateu lá e não conseguiu entrar viu ai eu saí e segui vou esperar que não sou bobo né curvinha suave vamos bater no cara que vem olha o lag sentindo lag lag horrível mas tudo bem esses lag tomara que não atrapalhe muita gente vai embora no meio ficou lá no outro cara vai embora corvinha suavezinha pá na verdade foi um praticamente um drift né perdemos passei no cantinho mas vocês prestarem atenção no jogo esse jogo é muito rico no cenário galera barnes tem avião passando e várias coisas que não funcionam nas cidades para você prestar atenção olha lá propaganda é muito maneiro esse jogo gosto em relação a isso e é um jogo que está rodando no play 1 né cara o play 1 teve a capacidade de rodar um jogo desse ai bem complexo né na minha opinião olha lá graficamente é muito bonito esse jogo muito bonito excelente jogo muito difícil muito difícil também mas é um excelente jogo vamos dizer que quem não tinha gta na época que temos hoje a gente tinha o driving para brincar também um pouquinho suave e levezinho só para só para tirar onda e depois finalizando de macharré para poder mostrar a habilidade ao volante ó então estamos fechando por aqui lembrando galera que os detonados estão na playlist do canal correto e se você não conferiu o detonado do drive do drive 2 né de macs back né fiz ele ao vivo esse aqui eu não vou poder fazer ao vivo galera devido a tempo entendeu estou com pouco tempo a agenda está muito corrida e eu vou sempre estar trazendo um detonadozinho aí mas vou sempre estar gravando para para não parar os detonados do canal entendeu então cheque sempre a playlist se você não checou ainda o detonado do drive 2 está na playlist do canal e esse aqui também vai estar na playlist do canal completo então sempre está ali na descrição aí também e deixa aquele like aí galera compartilhe com os amigos estamos juntos até o próximo vídeo vamos salvar o jogo aqui só para só para salvar vamos por cima mesmo vamos botar Michael vamos botar Michael dessa vez eu boto Michael eu boto Michael boto Michael eu boto Michael então sempre diferente você tem a opção de de editar o nome cada vez que você vai salvar então galera eu vou fechando por aqui muito obrigado nos vemos no próximo vídeo não esqueça de deixar aquele like e deixar nos comentários se acharam do detonado beleza? forte abraço a todos até um próximo vídeo valeu Obrigado.